O frio é parte da rotina na propriedade do Santini. Tem que ser casalhado bem, né? Eu tô com um monte de muda, ele vai botando a roupa. No trabalho da produção leiteira, não tem feriado, não tem domingo, não importa se tem sol, se tem chuva, se é noite ou se é dia ou se está frio. Por exemplo, aqui hoje, num frio de cerca de 4 graus, o trabalho do Bruno e do seu Eugênio começou às 4 da manhã. O frio parece não afetar os trabalhadores, já acostumados na lida de áreas expostos ao clima. Pra mim também é bem tranquilo, assim, particularmente eu prefiro o frio do que o calor. Então, pra mim é a melhor época do ano. E aí até por questão de produção também é a melhor época do ano pra produzir. Os animais se sentem melhores também do que no calor. Bota a roupa, vai embora, daqui a pouco tu já começa a te movimentar, já te esquenta, já tem que tirar um pouco de roupa. O trabalho de ordem na propriedade é mecanizado e a produção de leite diária chega a mais de 1.100 litros. Antes, o trabalho era manual e o inverno castigava ainda mais os trabalhadores. E o Eugênio, com toda a vida dedicada ao serviço, conheceu bem essa realidade. No nosso início lá, nem energia elétrica não se tinha. Era um sacrifício e era tudo manual. A gente passava o inverno inteiro cortando cana e cortando aveia de gadânio. O que era mais sacrifício era. Já na área urbana, um dos trabalhos duramente afetados pelo inverno é o de motoboy. Os profissionais encaram o frio de peito aberto, literalmente. É preciso coragem. É gostar da profissão, é precisar do trabalho. A gente, graças a Deus, tendo que enfrentar o frio mesmo, as dificuldades de sol, neblina, chuva, frio. Entrochado de roupa, com bastante agasalho pra não tentar não ficar doente. Mas a gente gosta da moto, gosta do serviço de andar pilotando moto. A gente é como se estivesse no sangue. O frio afasta muitos trabalhadores. É o que relata esse proprietário de uma empresa de entregas. A gente fica procurando gente, às vezes, pra trabalhar. Mas hoje em dia o pessoal tá precisando, daí tem aparecido, mas diminui, diminui bastante, sim, pessoal. As estratégias para se proteger do frio são várias. Mas nem sempre suficientes. A gente usa a luva, aquele computador dele. E daí a gente prende até o jornalzinho com papelãozinho pra poder se aguentar. Porque tem noite que se quer frio. Não tem, não tem. Não pode botar o que for, o frio passa igual.